Olá, sou Gustavo Brito, sócio-diretor da IHM Stefanini, Vertical Indústria do Grupo. A gente está recebendo aqui hoje a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Cris, que é VP de Serviços e Software da Schneider Aviva, um grande parceiro nosso. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns temas que estão nas agendas dos principais executivos das organizações de base industrial. Vamos lá, Cris? Então vamos começar com um tema que já, principalmente no Brasil, a gente escuta muito nos últimos 8 a 10 anos, que é a transformação digital na indústria, que vem com uma expressão de indústria 4.0. Inclusive, já há 3 anos surgiu no Japão um novo tema, que seria uma evolução desse tema, que é a indústria 5.0. E vamos falar, então, das lições aprendidas que você tem vivenciado com o Schneider. Eu vou falar um pouco das lições aprendidas que a gente também tem vivenciado com a IHM Stefanini. Porque a gente acabou vivendo um hype, né, Cris? Então, no primeiro momento, a gente entendeu a comunidade industrial de uma forma errônea de que a gente vivia uma revolução tecnológica. Mas, na verdade, o principal objetivo desse movimento, lá em 2012, quando a Angela Merkel o protocolizou lá na feira de Hanover, era aumentar a competitividade das indústrias, principalmente fora da China. E como? Através de aportes tecnológicos. Então, ou seja, não era uma revolução tecnológica. Na verdade, era uma revolução de modelo de negócio suportada por tecnologia. Mas a gente demorou para aprender. Fala um pouco das lições aprendidas que você viu nos seus clientes, enfim, de talvez investimentos que não tiveram os retornos esperados para esse objetivo da quarta evolução. Esse tema, eu adoro esse tema, Gustavo, porque, como você falou, ele vem evoluindo, né? A gente vê que há muito o que se aprender ainda, mas tem as lições aprendidas, né? O que eu percebo é que a gente está caminhando ainda, o nível de maturidade, ele melhorou bastante em termos de entender o que é a transformação digital, porque acabou virando um jargão, né? Todo mundo falando nisso o tempo todo. Mas o que a gente foi aprendendo, eu acho que o que a gente tira de maior exemplo, através dos nossos clientes, né? Que são o nosso objetivo final, é que a gente possa agregar valor aos nossos clientes, é exatamente a questão do propósito, né? O porquê você fazer uma transformação digital, onde, como. Então, para isso, é muito importante o cliente entender o seu negócio claramente, os seus pain points, os seus gaps, qual que é a estratégia que ele tem, ele ou ela tem, né? E nós, como provedores ou fornecedores, a gente compreender esses drivers do cliente para que a gente possa ser o mais assertivo possível, porque não é fazer a transformação digital por fazê-la, mas qual é o propósito e como que eu estou agregando valor ao meu negócio e ao meu cliente. Perfeito. E teve, você até usou a expressão aí de reduzir gaps, né? Enfim, a gente realmente investir certo. Ontem a gente teve aqui, no nosso evento, o Gustavo Erneck, o CEO da Gerdau, e ele falou exatamente disso, né? Como tecnologia deve ter ali um propósito realmente de reduzir gaps, que obviamente lá no final ele vai elevar o nível de eficiência operacional. E interessante que esse entendimento de que a revolução não era tecnológica, ele demorou a acontecer, e tem até uns dados interessantes, recentes, de pesquisas do MIT, colaboração do BCG, McKinsey, Deloitte, que mostram que 70, 80% das iniciativas de transformação digital nas indústrias falharam. Porque, é o que você falou, a comunidade tentou levar tecnologia emergentes por tecnologia. Ou seja, eles entraram ali nesse pensamento errôneo de que era transformação digital por transformação digital, como você falou. E a gente entendeu que não, a gente precisa realmente ter retorno desse investimento. E eu acho que a gente aprendeu, ou a grande maioria da comunidade aprendeu. E sim, muitos de nós aprendemos, né? E acho que a jornada continua, porque é um caminho sem volta, né, Gustavo? A questão da eficiência operacional, eficiência energética, isso está bastante associado aí à digitalização em si, mas tudo com esse propósito, né? Onde eu preciso realmente focar. Eu acho que outra coisa é a questão do foco. Então, é clareza com relação a como você vai fazer esse percurso dentro da sua organização, que nível de maturidade eu já tenho na minha organização, em que ponto eu estou, né? Para daí ver onde eu preciso chegar e quais são os passos que eu tenho que seguir para isso. Legal, Cris, muito bom. Uma lição aprendida, ou um aprendizado que a gente teve com todas essas falhas, né? A comunidade industrial, de uma forma geral, foi de que, para que a gente tivesse um nível de assertividade nesses investimentos, nos programas de transformação digital, a gente precisava de colocar as pessoas no centro. E aí passa por todo aquele desafio de transformação cultural, e nas organizações de base industrial, talvez seja um pouco maior, né? Uma indústria, é um segmento, é um mercado mais conservador. Como que vocês enxergam nos seus clientes, né? Esses movimentos, talvez alguns mais avançados, outros não, mas que tenha provocado o movimento de colocar as pessoas no centro na hora de desenhar roadmaps de iniciativas voltadas para a transformação digital do negócio, para que ele atinja o objetivo de ser mais eficiente? Vocês têm visto boas metodologias, boas abordagens que estimulam esse pensamento criativo e coletivo das pessoas? Isso é uma ótima pergunta, e eu acho que você tocou num ponto aí super importante, que é a questão das pessoas. Nada acontece do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de implementação de novas soluções, se você não tem as pessoas no centro, como você falou muito bem. E sim e não, a gente vê alguns clientes, algumas organizações mais avançadas que outras, mas o que a gente percebeu, Gustavo, e o que a gente tem percebido, é que quando essas transformações ou essas iniciativas são feitas, tendo as pessoas, sendo as pessoas, perdão, envolvidas desde o início, ou seja, elas são parte daquela transformação, elas estão ali compreendendo o porquê, para quê, a gente vê um nível de assertividade muito maior, né? Porque se as pessoas não têm o entendimento, principalmente como você falou, e muito bem, há alguns segmentos que são muito conservadores, então você fala assim, mas eu já faço isso há muito tempo, né? Por que eu não posso continuar fazendo? O que eu faço hoje dá certo, será que mudando vai ser bom? Então, se você não traz as pessoas para entenderem, terem clareza do porquê você está fazendo aquilo, a probabilidade de você falhar é alta. Então, a gente vê muitos exemplos positivos, bons, que o engajamento acontece, né? Eu falo que até para que a gente vá ao cliente e consiga capturar, nós também temos que ter as pessoas também engajadas e entendendo qual é o... De novo, eu volto na palavra propósito, né? E o propósito, ele só acontece se as pessoas estiverem ali envolvidas como parte integrante dessa jornada. Não, perfeito. A gente forma, né? Quando a gente consegue, é o que você falou, quando a gente consegue engajar as pessoas e elas realmente se sentem dona ou parte do processo, a gente acaba criando o que a gente fala de evangelistas digitais, né? Eles acabam ajudando a propagar essa cultura dentro da empresa. Você falou numa outra característica da indústria aqui, muito boa, né? Que são os vieses, né? Então, a indústria de geração por geração, ela foi capacitando as pessoas a tomar decisão baseada em feeling, em experiência. Ah, sempre foi assim. Então, quando acontecer isso, faça aquilo. E mesmo dentro de um processo produtivo, né? No ambiente operacional, sempre que alguma variável, por exemplo, do processo atingir tal valor, essa é a reação que você, como gestor da operação, precisa ter. E a gente foi capacitando e criando ali uma cultura de tomar decisão baseada em viés. E o que a gente aprendeu dentro de todas essas lições aprendidas desse movimento de educação 4.0, no Brasil e até fora do Brasil, com as nossas operações, né? IHM Stefanini fora do país, inclusive. É que a gente consegue atingir o objetivo desse movimento, que é aumentar a competitividade, né? E pra gente aumentar a competitividade, a gente precisa de aumentar flexibilidade, confiabilidade, eficiência operacional. A gente consegue atingir isso tudo, então, quando a gente consegue transformar esse viés, essa cultura de transformação de decisões operacionais baseada em viés, para decisões operacionais baseada em dados. E vocês, China e Draveva, são referências globais, né? Uma das principais, se não a principal, em coleta, estruturação e preparação de bases de dados para que as decisões, para que os decisores, eles consigam realmente ter ali informações que ajudem para que as decisões sejam eficazes. Fala um pouco aí de vocês e como vocês têm aportado aí tecnologias para estruturar essas camadas de dados para que as decisões aconteçam melhores. Ótimo, ótimo tema também, ótimo ponto que você trouxe. Obrigada por trazer. Eu acho que a verdade é isso que você falou aí muito bem, né? Como você não consegue tomar decisões, né? Ou seja, os líderes nas organizações, nas indústrias, sem dados, né? E dados contextualizados, dados que você possa usar como informação, de fato, para você poder levar isso para uma camada superior e tomar decisões. A gente vê também que algumas indústrias estão bem avançadas, né? Com relação à utilização desses dados ou dessas informações. Mas a gente vê ao mesmo tempo também, Gustavo, organizações que ainda estão trabalhando muito em silos. Então, eu acho que um dos desafios que existe, na verdade, para mim, são dois. O primeiro é, de fato, o cliente entender que ele tem, às vezes, ele tem a ferramenta poderosa ali, né? Como você falou, né? A base de dados, mas não faz uso desses dados. De maneira que possa apoiá-lo nessas tomadas de decisões. É o que você falou. Às vezes, você tomou um KPI e esse KPI está ali, mas por que você tomou esse KPI? Será que eu não posso ser um pouco mais agressivo e mais além? Mas eu só consigo tomar decisões se eu tiver os dados. Dados históricos, tendência, evolução. Então, esse é um ponto que eu vejo. Eu acho que é talvez a baixa utilização do que já se tem. E outro é a integração. É a integração dos dados que estão em silos, operações isoladas, que você, conseguindo ter uma integração, levando, talvez, para um centro de controle centralizado, você consegue ter uma visualização melhor. Você consegue criar benchmarkings, por exemplo. Então, isso tudo você só consegue se você correlacionar esses dados. E isso só é possível fazer de maneira unificada. Então, acho que esses ainda são os desafios. Mas eu acho que o nível de maturidade das organizações está muito nisso. Realmente, eu preciso ter dados, dados confiáveis, utilizáveis, para que eu possa, a partir daí, levar isso para cima. E aí, eu tenho tantas aplicações para melhoria operacional, melhoria de eficiência energética, ou seja, melhoria de processo, estabilidade de processo, enfim, é muito. Então, a tecnologia está aí. A questão é saber se valer desses dados para poder, como se diz, trazer resultados que são resultados, como você está falando aí do nível de investimento, fazer um investimento que vai trazer um retorno. É isso aí. É o que a gente fala muito também, o resultado dessa exploração melhor desses dados, está relacionado à maturidade analítica das decisões. Então, se a gente explora bem, como você falou, e consegue correlacionar esses dados, por exemplo, que são gerados dentro de um processo produtivo, a gente consegue chegar no nível de maturidade preditivo, ou seja, eu já consigo ter predições de eventos, por exemplo, inesperados, que possam acontecer e que eu, obviamente, não quero que aconteça. Posso ter predição de qualidade de produto, por exemplo, que, obviamente, é ruim, que eu não quero que aconteça, eu consigo reagir, então, mais rápido e evitar, por exemplo, que um produto seja produzido dentro de um nível de qualidade que não nos interessa. Como a gente pode também, a gente tem vários casos que endereçam, inclusive, as agendas ambientais, que eu consigo ter predição de eventos, como emissão de poluentes, como vazamento de dutos, enfim, que eu não quero que aconteça, e, obviamente, eu consigo reagir a isso. Então, se a gente consegue, através dessa exploração de dados, conseguir chegar no nível preditivo e até, quem sabe, no nível prescritivo, que é o quê? Eu não só tenho predição para reagir, como os próprios algoritmos reagem automaticamente dentro do processo. Então, eles tomam decisões, eles redefinem set points, eles redefinem parâmetros operacionais de forma automática e, realmente, a gente consegue atingir o mais alto nível de maturidade analítica, atinge com isso, ataca com isso os QPIs ali de eficiência operacional de uma forma bem eficaz. Ô, Cris, falei, acabei falando um pouco de questões ambientais, né? Isso, eu já peguei esse ponto aí, porque eu imaginei para a gente explorar um pouquinho mais. Vamos lá, fala um pouco de como a Schneider tem se posicionado e como vocês têm cuidado bem desse tema, que, sem dúvida, é um doce, se não o principal tema nas agendas dos principais executivos. Perfeito, né? Esse tema também, eu acho que é um tema super importante, está na nossa pauta. E, na verdade, né, Gustavo, a Schneider, ela... Esse movimento que hoje existe, essa fala sobre a sustentabilidade, é algo que está no nosso DNA. Nós já temos mais de 15 anos que a gente vem trabalhando nesse tema da sustentabilidade, que, para nós, é fundamental. E, tanto internamente, as nossas fábricas, as nossas operações, já trazendo todo esse conceito, né, implementado, que a gente tem nas nossas fábricas, nossas plantas. Tivemos aí, por anos consecutivos, o reconhecimento de algumas entidades que estão ligadas ao tema também, né, como uma empresa realmente sustentável. E, para nós, é, assim, algo que a gente entende que é a base do futuro, do nosso futuro e do futuro daqueles que estão vindo por aí. E você comentou uma coisa que eu queria pegar o gancho, que é justamente como é que a digitalização apoia a questão da sustentabilidade. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, né? Então, você citou aí, por exemplo, casos de projetos aí de monitoramento ambiental, para usar a parte preditiva, por exemplo, para vazamentos, medição de emissões, enfim. Olha como que, através de dados e da digitalização, você consegue trabalhar o tema da sustentabilidade. Então, a gente, essa questão, por exemplo, da eficiência energética também, né, que é um insumo aí, energia é um insumo importante. Quando eu falo energia, não só elétrica, mas energia de maneira geral, né, utiliza. A gente também tem trabalhado muito em ajudar os nossos clientes também, né, para fazer um uso mais inteligente, um uso mais eficiente. E tudo isso com ferramentas digitais, né? Então, os temas, eles são afins muito e eu acho muito, acho que tanto nós, como vocês também, veja a H&M Stefanin também aí, se colocando à disposição do cliente também, para apoiar. E eu acho que é isso que nós temos que fazer e fazermos juntos também, podemos juntos. É isso aí, estamos bem alinhados nesse tema. Realmente, a gente tem vários casos aí, onde a tecnologia, ele consegue sim endereçar temas ambientais. A gente consegue, então, conseguir gerar resultado para o negócio, né, que é o principal objetivo do movimento lá atrás, né, aumento de competitividade, mas, ao menos tempo, também endereçando as agendas ambientais. E com vocês, inclusive, a gente tem um... A gente faz parte do programa, né, de agentes de impacto. Isso. E que a gente tem juntos, né, conseguido, através de, como a gente acabou de falar aqui várias vezes, tecnologia consegue realmente endereçar temas importantes para a sociedade. O Cris, queria agradecer a sua participação. Imagina. A parceria bem forte, estratégica, a gente tem conseguido construir no Brasil e fora do Brasil, inclusive. E suas palavras finais aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estarmos juntos aqui. Parabenizo vocês aí por tudo que vocês vêm fazendo também, né, nesse sentido de, como você falou muito bem, melhorar a competitividade das empresas, apoiar, né, a nossa indústria. Mas, principalmente, vocês também, né, eu considero que são agentes transformadores. Assim como nós queremos ser para a sociedade, que é o mais importante. Então, obrigada mais uma vez e seguimos juntos aí nessa jornada. Legal, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.